Cheidão, a revelação do momento Meia noite me ligou, a fim da pernoitada Arrastei ela pro motel e dei um trato na danada Bandida mil graus, gosta de perigo Senta no bico da glock, senta no pó de bandido Todo trajado de siway, risquinho na sobrancelha O cabelo disfarçado, vem me leva pra goteira Tu escolhe a posição, eu já sinto gostosinho Eu sento, 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 no pau de bandido Eu quico, 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 no pau de bandido Minha pepeca pisca logo, eu adoro um velho Eu sento, 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 no pau de bandido Eu quico, 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 no pau de, no pau de, no pau de bandido No pau de, no pau de, no pau de, no pau de bandido Eu sento, 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 sento No pau de bandido, eu quico, quico, quico No pau de bandido, minha pepeca pisca logo, eu adoro um velho Eu sento, 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 sento DR no beat? Isso que é foda, né? Eu sento, sento, sento No pau de bandido, eu quico, quico, quico Meia noite me ligou, a fim da pernoitada Arrastei ela pro motel e dei um trato na danada Bandida, mil graus, gosta do perigo Senta no bico da glock, senta no pau de bandido Senta no bico da glock, senta no pau de bandido Todo trajado de siway, risquinho na sobrancelha O cabelo disfarçado, vem me levantar a colher Da tua escolha posição, eu já sinto gostosinho Eu sento, sento, sento No pau de bandido, eu quico, quico, quico No pau de bandido, minha pepeca pisca logo, eu adoro um velho Eu sento, sento, sento No pau de bandido, eu quico, quico, quico No pau de, no pau de, no pau de bandido No pau de, no pau de, no pau de, no pau de, no pau de bandido Eu sento, sento, sento No pau de bandido, eu quico, quico, quico No pau de bandido, minha pepeca pisca logo, eu adoro um velho Senta, sento, sento No pau de bandido, eu quico, quico No pau de bandido, eu quico, quico Obrigado.